Cada dia que passava na fusão do seu ar Era menos um motivo para ele acreditar Acordava todo dia ao som do despertador Os ponteiros lhe mostrando o seu tempo já passou Não, ele não quer tentar Não, ele não quer morrer Não, ele não quer sangrar E não Ele não quer viver Diz que vai se dar bem, pois não nasceu preste calor Se o mundo desse chance, eu seria um grande ator Disfarça suas mágoas entre as páginas da veja O aluguel tá atrasado e acabou sua cerveja Não, ele não quer tentar Não, ele não quer morrer Não, ele não quer sangrar Não, 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 não Ele não quer viver O aluguel tá atrasado e acabou sua cerveja Sonha que é a espada entre o bem e o mar Deus rei, imperador, nunca ouvi outro igual Ao lado de Herodes comandou o genocídio Quando acorda assustado, tá pronto o suicídio Não, ele não quer tentar Não, ele não quer viver Não, ele não quer sangrar E só Ele só quer morrer